Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma série que eu trago aqui para o nosso canal, desta vez trazendo uma super revisão dos principais pontos a serem estudados e memorizados por você, candidato e candidata, pontos da portila de conhecimentos técnicos para o censo 2022. Então, estou gravando esse vídeo aqui em uma tarde chuvosa aqui no interior do Ceará. Então, sem mais delongas, o nosso vídeo de hoje vai se ater às principais características do censo demográfico. Então, a primeira coisa a ser entendida, a ser internalizada, é que essa operação censitária é normalmente realizada a cada 10 anos. Por conta da pandemia de Covid-19, tivemos um atraso de cerca de 2 anos, se minha memória não estiver me enganando. Então, o censo demográfico é realizado a cada 10 anos, a cada década. E para que serve o censo, professor? Vamos lá! Contar a população, a população do nosso Brasil, obter também informações sobre as principais características dos seus habitantes e dos seus domicílios. Então, você vai captar as informações de cada morador e também de cada domicílio. Uma outra função do censo demográfico é verificar a distribuição territorial da população no país e a evolução da quantidade ao longo do tempo. Então, são essas três características básicas que estão lá no início da portila e que caracterizam o censo demográfico. Outra informação a ser também internalizada, memorizada, é que o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Ele não é a única fonte de dados, mas ele é sim a principal fonte, a fonte mais confiável. Então, entender esse conceito é crucial para que você não caia em pegadinhas que a banca possa vir elaborar no dia da sua prova. Estes dados coletados no censo podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Vamos lá, memorizar em nível nacional, estadual e municipal. Então, apesar de ser organizado pelo topo, pelas esferas federais, diversas esferas nacionais podem se beneficiar das informações coletadas no censo. estes dados, dados do censo, também servem como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Parece esquisito. Se cair como alternativa, se aparecer na sua questão, você pode achar, poxa, setor privado, nada a ver. Tudo a ver, ok? Então, especialmente em relação ao setor privado. Então, há, sim, essa citação lá na portila da maneira como eu estou apresentando aqui. O IBGE vai visitar cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros. Eu não creio que esses valores deão a ser cobrados, mas se vierem a ser cobrados, vamos lá tentar memorizar. Básico do básico, 70 milhões de domicílios devem ser visitados, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Para conhecer a situação, informação é de vida da população em cada um dos seus 5.568 municípios. Informação também super valiosa. Vamos lá, não deixe passar batido essas informações. É no detalhe que vai vir a sua vaga, meu amigo e minha amiga candidato e candidata. Dando continuidade ainda nesse mesmo conceito, nesse mesmo tópico, para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates, nada de debates, consultas e debates amplos. E com quem é que ocorrem essas consultas? Com quem ocorrem esses debates? Então vamos lá, com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. Como é que há esse debate? Não há, com a sociedade, não há esclarecido na portila como é que essa consulta ocorreu. Ok? Mas ela existe para se elaborar um questionário. É o questionário ideal para o momento em que vivemos, para as informações que queremos coletar, que queremos conhecer da nossa população. O conjunto de dados coletados nesse Censo trará resultados relacionados a muitas questões fundamentais. Eu vou exemplificar algumas. Há cerca de quatro a mais lá na portila. Eu estou só exemplificando para reforçar essas questões que serão levantadas. Você tem que memorizar essas informações porque também podem se encaixar perfeitamente na elaboração de uma questão. Então vamos lá, alguns exemplos que são citados lá. A expectativa de vida da população do país é um dado que será coletado, que será percebido, é quando você aglutinar todas as informações. O nível de instrução da população, que é o nível de escolaridade da população brasileira. A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Então deve haver pergunta relacionada ao saneamento básico, especificamente lá nos questionários, a serem levantados. O tipo de habitação em que vive a população do país. A habitação é uma das características principais a serem também coletadas pelo Censo, além de contar a população. Também temos as condições de trabalho e do rendimento da população. E um último exemplo aqui, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período. Fecha um pouquinho, parece esquisito, parece errado, mas está lá na portila. Então a gente tem que considerar também todos esses elementos e os demais que estão lá, que eu não trouxe todos. Eu trouxe apenas uma exemplificação. O nosso objetivo aqui é um resumo rápido, um resumo didaticamente diferente, para que a gente possa visualizar nessa forma, nessa estrutura, o conteúdo que a gente tem que memorizar. Uma outra informação, aqui levanta muitos questionamentos, mas a informação mais atual é a oficial, é que a coleta será realizada a partir do dia 1º de agosto de 2022. Houve essa modificação, 1º de agosto. Mas a data de referência é a meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Então a coleta é iniciada dia 1º de agosto, mas a data de referência é dia meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto. O que é que é essa data de referência então, professor? Vamos lá. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. Então você vai lá na residência, lá no finalzinho de dezembro, mas você só vai levar em consideração a situação daquele domicílio na data de referência. Você vai lá, o pai, o chefe da família morreu no dia que você foi visitar, ele morreu em outubro, por exemplo, mas se na data de referência ele estava vivo, ele vai ser contabilizado. E os que não eram nascidos na data de referência, não vão ser contabilizados. Então aquele abraço, espero que você tenha curtido esse tipo de apresentação do conteúdo. Eu vou trazer cerca de 5 aulas nesse estilo, nesse resumão. Vou tentar me redobrar aqui para auxiliar vocês nessa reta final do concurso. Aquele abraço, não deixem de se inscrever. Valeu!